Você se faz de difícil, eu sei Eu já estive no seu lugar, eu passei Por tudo que você tá passando Mas não tô te enganando, eu quero só você Eu sei que alguém já te machucou Mas isso tudo passou e agora eu tô aqui Esperando você se permitir a isso tudo sentir E ver que só, só eu que sei te arrancar um sorriso Até em um dia difícil e você sabe disso Só eu que você faz questão de ter do lado Sendo em festa, zona como em dia nublado Só a gente sabe que mais ninguém Toma o teu lugar e ninguém toma o meu Isso você já percebeu O seu passado doeu, mas o presente sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Me diz o que falta pra gente poder ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz, a gente tem tudo pra dar certo Então me diz, me diz O que falta pra gente ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz, a gente tem tudo pra dar certo Então me diz Me diz, me diz, me diz Você se faz de difícil, eu sei Eu já estive no seu lugar, eu passei Por tudo que você tá passando Mas não tô te enganando, eu quero só você Eu sei que alguém já te machucou Mas isso tudo passou e agora eu tô aqui Esperando você se permitir A isso tudo sentir E ver que só, só eu Que sei te arrancar um sorriso Até um dia difícil, você sabe disso Só eu Que você faz questão de ter do lado Sendo em festa, zona como em dia nublado Só a gente sabe que mais ninguém Toma o teu lugar e ninguém toma o meu E se você já percebeu O seu passado doeu, mas o presente sou eu O que falta pra gente poder ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz A gente tem tudo pra dar certo Então me diz, me diz, me diz O que falta pra gente poder ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz A gente tem tudo pra dar certo Então me diz, me diz Então me diz, só me diz Então me diz, então me diz Me diz o que falta pra gente poder ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz A gente tem tudo pra dar certo Então me diz, me diz O que falta pra gente poder ser feliz Pelo que eu me lembro e tudo que eu pude Eu fiz, eu fiz A gente tem tudo pra dar certo Então me diz